A gente, eu venho percebendo que alguns cantores têm mudado o nome de banda para o nome da pessoa, né, e tal. A gente sabe que o Lincoln tirou duas medidas, aí era Lincoln, primeiro era duas medidas, depois ficou Lincoln e duas medidas e agora é só Lincoln. E aí era Léo, era só Estacasero e agora Léo Estacasero. Você pretende deixar Léo Marcelo ou vai seguir com Léo Estacasero? Não, é justamente isso, o Léo Macedo não existe mais, vamos dizer assim, o Léo Macedo não existe mais. Porque a gente percebeu, é uma questão de estratégia, não deixa de ser também, marketing, sempre é, lógico. Existia o Léo Estacasero e a banda Estacasero, duas coisas distintas que muito mais objetivo, mais fácil juntar Léo Estacasero. Mas isso não é um caminho para a carreira solo? Não, não é carreira solo, não chega a ser carreira solo, porque assim, a banda, eu trabalhei com o nome de banda, assim como o Durval tinha o Asa de Águia, mas os músicos nunca foram sócios, não era a sociedade, como por exemplo o Falamansa, como o Chiclete com Banana, que é justamente Bel, precisou sair do Chiclete com Banana. Porque existia, ele saiu da sociedade, hoje é Bel Marx e ficou o Chiclete, enfim. Isso acontece em algumas situações, no caso da Estacasero não, porque internamente sou eu, a banda foi um projeto meu, os músicos trabalham a imagem, imagem de banda, mas isso é positivo para eles também, enfim. Mas sempre foi uma coisa muito clara no papel ali, nossos acertos, sempre foi uma parceria e tal. Então, Léo Estacasero, assim, o Estacasero está ali, só que em vez de banda Estacasero, é Léo Estacasero. Tanto reforça o Léo, como reforça o Estacasero. Estacasero, é. E esse movimento de Lincoln, de Xan de Avião, de Xan de Harmonia. De Wesley Safadão também, né? Wesley Safadão. A garota safada. A garota safada, exato. Esse movimento é natural por uma questão da personificação, então hoje é tudo a imagem, né? Então hoje assim, hoje é tudo a imagem, é a pessoa. Raiz sai a rodada. Isso, então você, quando você fala a banda, quem é a banda? E aí, né? Cadê a foto? Quem é a pessoa e tal? Então, o mercado naturalmente, ele foi para isso aí. Claro que existe a sessão Skank, né? Paralã, mas... Até o próprio... Isso aí não tem o que... Eu diria, porque eu até hoje não consegui fazer essa... Essa distinção, para mim, Belmarques ainda é a cara do chiclete. É, é. É porque, né? É a mesma coisa, eu acho que se você saísse da Estacasero... Não existe essa possibilidade, porque a Estacasero é você. Não, é. Mas se botassem outro cantor na Estacasero, eu também teria essa dificuldade de te... Mas acho que também por isso não existe essa possibilidade, entendeu? Por isso que a gente não teve nenhum problema em... Fazer a migração, né? A migração, ela simplifica, facilita o entendimento do público, facilita o contato, porque... Quem é a Estacasero? É Léo Estacasero, entendeu? É. Então não tem esse... Não tem mistério nenhum nisso, não tem nenhum problema nisso. Inclusive eu estou no pé da minha assessoria de imprensa, porque vira e mexe. Léo Macedo da banda Estacasero. Meu Deus do céu. Não, tira o Macedo. Léo Estacasero. Estacasero. Eu nem associava Léo Macedo. Para mim sempre foi mesmo Estacasero. É, Estacasero. É mais forte. O Macedo é meu sobrenome, enfim. O Índio é meu sobrenome, enfim.